O dia do desafio 2018 aconteceria hoje, dia 30 de maio, mas devido a greve dos caminhoneiros a todo esse problema, principalmente com relação ao abastecimento de combustível nas cidades, a data foi adiada para 27 de junho. Cachoeira do Sul, pelos próximos três anos, vai ser adversária da cidade de Matão, que fica no estado de São Paulo. Para nos dar mais informações sobre essa mudança, nós vamos conversar com a gerente da unidade do Sesc aqui em Cachoeira do Sul, Marilde Oliveira. Marilde, transferida a data, mas o desafio continua. Sim, nós precisamos transferir essa data diante da situação atual que está acontecendo no país e da dificuldade dos municípios em relação à falta de combustível e a paralisação de escolas, algumas empresas, enfim, desse cenário que estamos vivendo. E para não prejudicar, até porque é uma atividade super importante, em que a gente mobiliza as comunidades em prol de uma vida mais saudável, da atividade física. Então, vimos por bem, historicamente, porque o dia do desafio acontece no Brasil desde a década de 90. Historicamente, para não atrapalhar de acontecer um evento tão importante, transferir para a última quarta do mês de junho. Então, os municípios vão ter mais esse tempo de poder se preparar e poder voltar à vida normal. E continua o desafio social do dia do desafio, que é a campanha de tênis esportivos. De tênis, enfim, para a prática da atividade física, que as pessoas podem doar no SESC até o dia 27 de junho, para que a gente possa depois repassar uma instituição de práticas esportivas para pessoas carentes. Existiu toda uma agenda que foi feita com as empresas, com as escolas, com os locais em que essas atividades estariam acontecendo. Como é que fica esse trabalho, agora que mudou a data? Sim. No momento que foi definida a transferência, nós já passamos a contatar as pessoas, enfim, todas as cidades. Somente em Cachoeira, até a sexta-feira, nós tínhamos em torno de 300 atividades inscritas. E, nesse momento, a gente está em contato com os municípios. Cada município tem um coordenador que está contatando essas atividades que já estavam inscritas, para que se programem novamente. Mas, com certeza, é um evento já consolidado. E, dia 27 de junho, nós vamos retomar e fazer, com certeza, com sucesso em todas as cidades. E, dia 28 de junho, nós vamos retomar e fazer, com sucesso em todas as cidades. E, dia 28 de junho, nós vamos retomar e fazer, com sucesso em todas as cidades. E, dia 28 de junho, nós vamos retomar e fazer, com sucesso em todas as cidades.